A 23ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira está de regresso de 20 de julho a 30 de dezembro sob o tema És Livre? Criada em 1978, a Bienal Internacional de Arte de Cerveira é a mais antiga estrutura de criação e programação em arte contemporânea nacional. É também a Bienal mais antiga da Península Ibérica e uma das mais antigas e relevantes do mundo. Assinalando 46 anos de existência, a Bienal de Arte mais antiga da Península Ibérica vai convidar artistas, pensadores e públicos a refletir em torno do tema da liberdade problematizando questões associadas aos valores democráticos conquistados na Revolução de Abril de 1974 e nos quais se alicerce o legado histórico e cultural do evento. Visite a Bienal de Arte mais antiga do país. Mais informações em bienaldecerveira.pt